Música Bem-vindo ao Machu Pado Pé Especial E no programa de hoje eu quero falar sobre Batman, o último cavaleiro da Terra E vocês podem estar pensando Que, nossa, como está atrasado Esse vídeo, que era para ter saído no primeiro Semestre E esse é um vídeo de muita reclamação Porque a leitura me despertou Um monte de questão atual Que está me incomodando A revista atrasou imensamente Mas eu gostei Achei bem legal Essa junção Snyder e Capullo Para essa história que saiu no Black Label Ano passado, finalzinho do ano, na verdade Entre novembro Cadê? Entre Julho de 2019 Ah, ela atrasou Entre julho de 2019 E fevereiro de 2020 Então ela deu uma atrasada nos Estados Unidos Aqui no Brasil Ela saiu No começo do ano No primeiro No primeiro semestre, né Entre Acho que foi entre março e maio Mas não aqui em casa E essa é a primeira reclamação A... Como vocês sabem Quem está acompanhando Eu estou assinando várias revistas da Panini Uma delas foi essa Batman O último Cavaleiro da Terra E a revista Essa assinatura Era para vir três revistas Só três revistas A última A número três Demorou Chegou agora Agosto Tipo, era para ter chegado em maio Maio, junho, julho e agosto Demorou três meses para chegar em casa E por isso que demorou para caramba Para eu fazer a resenha Está tudo fora de hora Mas enfim Vale bastante a pena a leitura Eu gostei mesmo Eu estranhei pelo formato Ela é maior do que o formato americano Mas ela é menor do que o formato magazine Da Black Label Que veio a Arlequina e o Superman Não sei por que dessa escolha Não sei se na revista original Tinha formatos diferentes Mas meio por escolha editorial Ela acaba soando meio estranho Fica tudo desconjuntado Não que eu esteja reclamando Mas é um comentário estranho Falta uma unidade Uma identidade estética para a revista Se eu for falar sobre a arte Não sou um grande conhecedor de arte Mas o traço do capolo Ele é bastante limpo Você tem todas essas cores Fazendo bem justo Aos ambientes que o Snyder quer retratar O Scott Snyder vai trazer uma história Onde vai mostrar três momentos temporais Ou dois momentos temporais E uma alucinação do protagonista Que é o Bruce Wayne Mas não é o Bruce Wayne E isso já é um mistério Ou pelo menos é uma questão Tratada na história do Snyder Uma série de eventos estranhos Ocorrendo em Gotham Que é riscos no chão com giz Só que com o tempo De um ano depois O Batman conseguiu entender Que está desenhado como um giz em Gotham Que é o cadáver Que seria o Batman morto No meio disso Bem no coração Onde ficaria o coração do morcego Ele encontra uma criança Essa criança já está morta Ela mesmo morta Acaba atirando no Batman E aí a história vai se desenrolar Com o tempo Mais pra frente a gente descobre Quem que é a criança Qual que é a relação dela Com a história do Batman E como o encontro Dessa investigação Vai quebrar o personagem Mas não é especificamente Sobre essa quebra do personagem Por causa desse encontro É, mas não é A história Depois disso ele acaba Acordando num hospital A gente não sabe Como se ele tivesse levado o tiro E acorda no hospital Dias depois Não sei quanto tempo depois Como se não existisse um Batman Como se ele tivesse há 20 anos Num hospital Maluco Falando sobre homens morcegos Coringas E outros vilões Que ele vai pulando por Gotham Ok É uma história Mais psicológica Falando sobre Um universo Onde o Batman não existe É um Bruce Wayne Completamente maluco E o Alfred vai visitar ele Tá, pode ser Mas não é também Aí quando o Alfred traz Essa roupa improvisada Do Bruce Wayne Que o Alfred falou Que essa é uma Uma roupa que ele construiu Nas suas loucuras Mais surreais Ele veste a roupa Começa a lutar contra todo mundo Sai do local E atravessa um deserto Ele vem debaixo das areias do deserto E encontra a cabeça de um coringa Esse início é completamente surreal A gente não sabe o que o Scott Snyder Tá fazendo Se ele Tá tendo várias ideias E não sabe pra onde seguir E os dois primeiros capítulos São três Três revistas Que formam essa Essa história Mas cada revista É dividida mais ou menos Em quatro capítulos A última que são três Não são quatro Mas enfim De quatro em quatro A primeira metade Da primeira edição Ela Ela Traz todos esses elementos Do Batman Investigando um crime Depois do Batman Não sendo Batman Sendo uma alucinação Dentro da cabeça dele mesmo E aí começa a história Não sei se o Scott Snyder Sabia o que estava fazendo Porque Não se retoma Necessariamente Principalmente esse lance Da Inexistência de um Batman Dessa loucura Do personagem É muito Pincelado As coisas que acontecem Então Talvez esse capítulo Nem precisasse existir Esse capítulo Podia ser trabalhado Em uma outra história Que seria até Interessante Eu queria saber Um desenvolvimento Desse universo Mesmo já sendo tratado Outras pessoas Já trabalharam com isso Eu acho que seria Um tratamento interessante Mas a história principal Ela é muito mais É Pesada No sentido Ela faz um paralelo Com a nossa realidade Atual De desesperança Completa Que me pegou Muito de jeito Bem, o Batman Ele começa a andar Pelo deserto Junto com o Coringa Que é um Ele parece o Deadpool Aqui de tanto que fala E aí ele vai caminhando Em busca De algum local Que ele conheça Que vai trazer A memória dele Porque ele também Está meio desmemoriado Primeiro lugar Que ele chega É Kostecid Nesse lugar Ele é atacado Por bebês Construtos De uma lanterna verde Que não é De uma lanterna verde É de pessoas comuns Aí ele é salvo Por algumas vilãs E depois Entregue Para a Mulher Maravilha Algumas vilãs Na verdade Era a Venenosa E a Vixen A Vixen nem é vilã E aí elas Se encontram Com a Mulher Maravilha A Mulher Maravilha Não gosta De ser chamada De Mulher Maravilha Porque eles estão Vivendo num mundo Onde a Liga da Justiça Tanto os heróis Da Liga da Justiça Quanto os vilões Que lutavam Contra a Liga da Justiça Eles foram perseguidos Muitos mortos E agora eles estão E agora eles estão se escondendo Porque a Terra Ela simplesmente desistiu E agora a Terra Foi completamente devastada Pelas pessoas Que os heróis juraram proteger Ao ler essa revista Eu fiquei com aquela sensação De fim de mundo Que está acontecendo atualmente Aqui é explicado Como que o mundo Chegou nesse ponto O Lex Luthor Fez uma aposta Com o Clark O Clark Kent E os dois Eles foram Eles foram fazer Uma propaganda Ou Eles foram defender O seu ponto de vista O Superman Falando sobre a esperança E sobre Como a gente tem que acreditar Em nós mesmos E o Lex Luthor Falando que A grande A grande mentira Da humanidade É acreditar Que a humanidade É pura Ela é Verdadeira Capaz de superar As piores Coisas Que ela mesmo Produz Em prol De uma esperança Em prol do bem maior Bem A aposta Seria Os dois Apostaram Porque o Lex Luthor Criou um aparato De Criptonita Que ia atingir E matar Definitivamente Uma pessoa Ou outra De acordo Com o que As pessoas No seu Mais íntimo Pensasse E acontece Que as pessoas Do mundo inteiro Elas compraram Muito mais O discurso Do Lex Luthor Do que o discurso Do Superman Ou seja As pessoas Elas São as únicas Responsáveis Pela própria Destruição Bem A revista Me passou Aquela sensação A arte Ela é muito bonita Mas o roteiro Do Scott Snyder Ele despertou Aquela sensação Que a gente Está passando Sabe A gente está Numa época Onde não tem Superpotências A ponto de destruir O mundo Não tem um meteoro Que vai vir Destruir o planeta Explodir o planeta Não Não tem nada Disso acontecendo Simplesmente A gente está Chegando num ponto Que vai constatar Que a humanidade Não vale mais nada A humanidade Nunca valeu De nada É Completamente Depressivo Isso Mas os últimos Anos Eles estão Me desanimando De uma forma Mostrando Como A raça humana Ela No fim É completamente Estúpida E responsável Pela própria destruição Para ficar só Nesses últimos anos A gente tem Um movimento Terraplanista Acreditando que a Terra é plana Muito grande Isso é muito grande A gente tem Teorias conspiratórias Que colocam Todo conhecimento científico Que foi batalhado E vem sendo Evolvido E transformado Durante os anos Ao longo de Vários e vários anos Pessoas morreram Por causa disso E que Agora Ele é questionado Sem Sem argumentação Ele é simplesmente Questionado Porque Ah Porque Eu Sei mais Que qualquer pessoa Mesmo não estudando Nada sobre aquilo A gente está passando Por uma pandemia Que As pessoas ignoram Que a pandemia existe Simplesmente Por causa de Em prol de ganhos econômicos Eu não estou falando Pessoas Eu Você O carinha que vende Picolé na praia Não Eu estou falando De grandes É Não Falar grandes pensadores É demais Mas Pessoas com poderes Que estão Entre Seja na política Seja Entre o empresariado Ou outras esferas Que estão Ignorando Que pessoas Estão morrendo Que pessoas Vão morrer Que já morreram 100 mil pessoas E podem morrer Muitas Muitas mais Simplesmente Para enriquecer E dando um discursinho Bem Bem errado Como se Não Como se Fosse só uma Uma gripezinha Certo É Putz São coisas Tão absurdas E nessa Última semana Eu ainda Tive que ouvir Uma galera Gritando Para uma criança Que foi estuprada Que ela No seu direito De Abortar O feto Que Enfiaram Dentro dela Ela É considerada Uma assassina Como assim Meu Sabe O nosso Governo Que tem Uma escolha Estupenda De Ministros E de líderes Secretários Eles Fazem o papel Da antivida Do dark side Com muito mais capacidade Do que o próprio Dark side Um ministro da economia Com teorias Completamente falidas Promovendo mais E mais desigualdade Um ministro Ministério Da família Que joga Pessoas na fogueira Reintegração De posses Reintegração De posses Para grileiros E sonegadores Enquanto as pessoas Que são expulsas Daquela terra Elas trabalhavam De forma De uma Agricultura familiar E distribuindo O produto Vendendo E distribuindo O produto Para quem não pode pagar Para quem não pode pagar Porque também Existe toda Uma política Voltada Para uma O agro É pop Aquela coisa Do agro Do agronegócio Que na verdade Esse agronegócio Que está mais Acabando com O campo As pessoas Que vivem no campo Com produtos Cada vez mais Tóxicos E alterados Destruindo A própria Natureza São tantas coisas Absurdas Eu estou falando Coisa do Brasil Mas também Fora dele As coisas estão acontecendo E tem um Determinado momento Que o Batman Numa discussão Com a Mulher Maravilha Na primeira edição Inclusive A Mulher Maravilha Ela O Batman fala Como assim A gente não vai salvar Tem pessoas ainda Para serem salvas A Mulher Maravilha Falou que não Não adianta mais Eu vou salvar Quem deseja ser salvo E o único lugar Que eu posso fazer isso É levar elas Para o inferno O inferno É um lugar Muito mais São E muito mais Possível de sobrevivência Do que o próprio Planeta Terra Que está sendo destruído Pelas pessoas Que só olham Para os próprios Para o próprio nariz Enfim Parece que os próprios Autores O Scott Snyder E o Greg Capullo Eles estão Eles mesmos Estão desistindo Da humanidade Ao escrever essa história O final Ainda tem aquela Mensagem mais otimista Mas A mensagem otimista Perante tudo Que a gente está passando Ultimamente Ela é muito mais Utópica Do que A distopia Que é contada Ao longo de toda a história Que é muito mais real Enfim Essa foi A minha A minha análise Sobre Batman O Último Cavaleiro da Terra Que Espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo Assine o canal Assine o Jopa do Preço Facebook Me sigam no Instagram No arroba o Preço Gaudio Comentem Vocês leram Batman O Último Cavaleiro da Terra Querem falar sobre outra coisa Querem me xingar Porque eu mais falei Sobre Sobre coisas Que estão me incomodando Atualmente E que foram despertadas Por diálogos Aqui dentro Mas Que não necessariamente Estão na revista Comentem aqui A gente conversa Comentários E a gente Se vê no próximo episódio Ah Usa o link da Amazon Se vocês quiserem comprar Fazer qualquer compra na Amazon Ajuda bastante o canal A se manter A tentar procurar Alguma revista Um pouco diferente E a gente se vê Então no próximo episódio Até mais Bons quadrinhos E Deem uma Deem uma chance Para a história É um Futuro pós-apocalíptico Interessante Divertido Até mais